Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AcelerXport, bem-vindo, bem-vinda. Se você está visitando aqui pela primeira vez, quero me apresentar, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Nós já somos aqui uma comunidade com mais de 10 mil inscritos e você está convidado e convidada a se inscrever. Se inscreva aqui agora e você vai ter acesso à informação de qualidade para você que quer fazer operações de comércio exterior. Exportando, importando, aqui você tem mais de 700 vídeos para te ajudar, para te orientar. E na semana passada eu estive na Intermodal, inclusive vocês vão ver cenas da Intermodal, que é a maior feira de logística da América Latina, uma das maiores feiras de logística intermodal do mundo, tá? E ela acontece aqui em São Paulo, no São Paulo Expo Imigrantes, tá? Um tremendo de um centro de convenções e eu vou contar para vocês, tá? Sete, sete novidades que eu vi, que é a logística 4.0. O que é a logística 4.0? Você quer saber? Então, logo após a vinheta, fica com esse conteúdo, não perca, porque vai ser muito importante para você que quer exportar e importar. Fica no vídeo, até o final. Então, pessoal, vou explicar para vocês, tá? O que eu vi de importante na feira Intermodal 2024, tá? O conceito vigente nessa feira que tomou conta, tá? Da maior parte dos estandes, foi a logística 4.0. Ou seja, como você tornar a cadeia de supply chain mais ágil, eficiente, mais produtiva, tá? E eu resumo para vocês em sete coisas que eu vi, que me chamou mais atenção. Tem muito mais novidades, mas eu vou tentar passar para vocês esses sete pontos. Então, primeiro ponto, são os sistemas de rastreamento com a internet das coisas. Rastreamento do quê? Por exemplo, dos caminhões, tá? Não é de hoje que você tem os sistemas que fazem a gestão da movimentação dos caminhões. Mas isso tem se modernizado bastante, tá certo? E hoje, para a segurança e também a questão do tempo, da gestão do tempo, esses sistemas estão muito sofisticados. Não só os caminhões tem, você tem os navios. É possível você hoje, com um aplicativo no seu celular, tá? Você poder verificar onde a sua carga está ao longo do trajeto de uma importação da China para o Brasil. Você saber exatamente, através de um aplicativo, onde a sua carga está e quando ela vai chegar. E isso tudo é feito através de satélites, tá certo? E através de um aplicativo no seu celular, você consegue saber. Então, o rastreamento, através da internet das coisas, é uma grande ferramenta e que te dá uma capacidade de previsibilidade, de controle das frotas, dos seus containers, tá? E isso é uma grande novidade. Isso faz parte da logística 4.0. Segunda coisa, os sistemas de digitalização. Tanto para documentos, como para processos. Você tem os scanners cada dia mais sofisticados, para, por exemplo, o controle dos containers. Existem, hoje, sistemas de escaneamento e digitalização muito sofisticados, tá certo? Para te dar mais controle. Porque o tráfico de drogas, armas e outras coisas tem crescido muito. Animais. Então, os scanners e os sistemas de digitalização estão muito sofisticados, tá? Isso também facilita o tempo para que um caminhão adentre ao porto, ao aeroporto, tá certo? As cargas, elas com esses sistemas de digitalização estão muito mais eficazes e cada vez diminuindo a possibilidade, por exemplo, de corrupção nesse processo todo, tá certo? Isso é segundo. Terceiro, o compliance nas operações de importação e exportação através do programa OEA, Operador Econômico Autorizado. O sistema que é gerido pela Receita Federal Brasileira e que tem expandido bastante, tá certo? Para que haja o compliance, fazendo com que os operadores econômicos, os intervenientes desse processo, atendam essas normas, que são internacionais, é um programa mundial da Organização Mundial das Aduanas e que o Brasil está expandindo cada vez mais, tá certo? Para que você tenha muito mais fluidez no processo de importação. Então, a proposta é que uma carga que chega num aeroporto em menos de 24 horas já está liberada desde que você seja OEA. Então, isso também é uma novidade e com todo esse aparato da logística 4.0, cada vez mais o tempo está sendo reduzido. Temos alguns problemas ainda por conta das greves, sobretudo da Receita Federal, mas isso também, isso é um problema que ao longo do tempo vai sendo resolvido e o processo cada dia mais rápido e mais otimizado. Quarta coisa, tá? Tá muito em voga e comentado a inteligência artificial, ou o AI, ou em português que seria IA, inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo muito utilizada nos sistemas de inteligência de marketing, que é o que chama de machine learning. O machine learning são esses algoritmos que fazem com que os dados sejam pré-analisados e você possa ter visões sobre o processo de importação e exportação para análise, abertura de novos mercados. Então, a inteligência artificial está sendo realmente uma ferramenta muito importante e que é uma ferramenta que vai auxiliar o seu trabalho de desenvolvimento de novas operações, exportações, importação. Então, para você verificar os fornecedores internacionais, isso também ajuda os agentes de cargas, tá? É bem verdade que ainda temos poucas empresas no Brasil disponibilizando esse serviço, mas é uma ferramenta vital e que faz parte da logística 4.0, tá certo? Quinto, quinto aspecto importante, a otimização dos sistemas que fazem a contratação de fretes. Então, você tem hoje diversas plataformas que oferecem comparações para que você possa otimizar reduzindo custos, tá certo? Você podendo comparar e fazer a gestão também dos tempos, né? Você tem a possibilidade de contratar os fretes e diminuir essa carga financeira no preço do seu produto, que é sensível, tá certo? Então, esses sistemas para a contratação de fretes, comparação e usando inclusive também esses sistemas, a própria inteligência artificial é outra novidade e que realmente na Intermodal diversas empresas estavam oferecendo esses sistemas. Sexto ponto importante é o mobile, é o mobile experience. Então, as grandes empresas, todas elas, tá? Precisam fornecer os sistemas não só na versão laptop ou desktop, mas uma experiência mobile rápida, fácil, interativa. É muito importante, tá? Então, o mobile experience é uma ferramenta dentro do conceito de logística 4.0 fundamental. Isso em todos os níveis. Então, uma empresa que oferece uma solução e que não tem experiência mobile, tá pra trás, tá pra trás, tá certo? E sétimo, pra gente terminar. Tem muito mais coisas, mas é um resumo da feira do que eu vi. São os sistemas de pagamento e câmbio no comércio exterior, tá certo? Inclusive, nós, através da parceria estratégica que a Atena Trading tem com a Cambionet, nós estamos oferecendo pra vocês essa solução. E, detalhe, nós em breve vamos disponibilizar, pessoal, pra vocês, tá certo? O app, nós vamos ter um aplicativo, tá sendo customizado nesse exato momento, pra que você possa, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, contratar operações de câmbio usando um aplicativo. Olha isso. Então, aqui é uma continuidade do ponto 6 que eu acabei de falar, o mobile experience. Então, você tem uma plataforma de câmbio mobile. Isso você vai poder ter acesso através dessa ferramenta que eu estou explicando. E como funciona tudo isso, tá certo? É uma integração de várias fintechs pra que você consiga implementar isso daí, tá? Então, você poder enviar pagamentos, inclusive, para quem é agente de carga, tá? Em breve nós vamos fazer um vídeo, as remessas, os pagamentos que vocês fazem do profit e também do frete. Nós vamos ter um vídeo explicando como funciona, tá certo? A legislação tributária para o pagamento dessas obrigações. Por exemplo, o frete não incide em imposto de renda, mas outros componentes, tá? De pagamentos que os agentes de cargas fazem ao exterior, já tem a carga tributária e varia. Então, se você quer ter suporte nessa área, manda um e-mail para contato, arroba.celerexport.com Nós vamos te mandar uma ficha de cadastro para que a gente entenda o perfil da sua empresa e um profissional da nossa equipe, através da Câmbio Net, vai entrar em contato com você, seja você um agente de cargas ou um importador, exportador, conte conosco, tá certo? Então, pessoal, em resumo, foram esses sete pontos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você viu algumas cenas aí da Intermodal? 2025 nós estaremos novamente lá para levar para você o melhor, o que tem de mais moderno no comércio internacional para facilitar a sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana, sempre às quartas-feiras, você tem um conteúdo de qualidade. Se você gostou, dá teu like, compartilhe esse vídeo com muita gente, muito importante você ajudar a propagar informações de qualidade. Não se propaga tanta fake news, não é verdade? Porque você não propaga uma informação de qualidade que vai ajudar não só a você, mas outras empresas e profissionais. Eu fico por aqui, mando um abraço e nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho